Olá, no Estúdio Rap de hoje a gente vai bater um papo com ele que já morou em Alphaville e tem uma história muito estreita com a nossa região. Ele escreveu um livro sobre os 30 anos de Alphaville e também no ano passado lançou um livro histórico sobre Santana de Parnaíba. Ricardo Viveiros, que bom ter você aqui, jornalista, escritor, poeta, um crítico de arte, 50 anos no jornalismo e um baita de um contador de história. É uma honra ter você aqui nos Estúdios Alphaville. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você no seu programa, com seus telespectadores. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, quero começar sabendo como foi que você se apaixonou por São Paulo, porque você é carioca, né? Sou carioca, criado no Rio, nascido no Rio, criado no Rio, gosto muito do Rio, morro de saudade do Rio, volta e meia vou ao Rio, mas a vida me trouxe para São Paulo. Eu lutei contra a ditadura, fui preso, fui torturado, saí do Brasil, naquela época difícil e passei muitos anos fora. E quando eu voltei, eu não tinha mais clima no Rio, voltei ainda no final da ditadura militar. Então foi melhor vir para São Paulo, ficar um pouco perdido até que as coisas se aclarassem. E aqui eu iniciei de novo toda a minha carreira, que foi bruscamente interrompida, embora lá fora eu tenha trabalhado como jornalista, fiz palestras, etc. E fui me apaixonando por São Paulo. É muito difícil um carioca gostar de São Paulo. Eu brinco que eu sou o único carioca do mundo que adora São Paulo, mas eu já descobri um monte, não sou mais o único. Tem um monte de carioca que adora São Paulo. Você é cidadão, inclusive, paulistano. Sou cidadão paulistano, mereci o título da Câmara Municipal de São Paulo por unanimidade, por serviços prestados no jornalismo aqui em São Paulo. E eu tenho muito orgulho e sou paulista. Meus filhos nasceram aqui, meus netos nasceram aqui. Só o meu filho mais velho não nasceu aqui, mas os outros todos e todos os netos nasceram aqui. Eu gosto muito de São Paulo, entendo São Paulo. E depois de um tempo em São Paulo, eu acabei vindo para Santander de Parnaíba, para Alphaville. Eu morei no Alphaville 10, que é alto, parece São Salito, os terrenos são maiores, é mais tranquilo. E eu fui muito feliz aqui, gosto muito aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa sua trajetória até você chegar aqui em Alphaville. Depois eu quero saber por que você resolveu vir para cá, como foi sua experiência morando aqui na nossa região. Agora, o seu primeiro livro foi um livro de poesia. De onde veio essa sua paixão aí pela língua portuguesa? Seus pais já gostavam muito de ler, de escrever. Conta um pouquinho dessa sua história. O meu pai era um industrial farmacêutico, que acreditava muito em educação e cultura. Ele entendia que um país só dá certo se tiver educação e cultura, a formação das pessoas. E com isso eu fui criado numa casa com muitos livros, com muitos quadros. A gente viajava, o papai levava aos museus, às bibliotecas, contava a história das cidades que a gente ia conhecer, fazia a gente ver os pontos históricos, etc. Ler antes da viagem sobre o lugar que você vai visitar, vai conhecer, não é? Ir lá passear e pronto, né? E a minha mãe era atriz, então eu fui criado assim, eu ia com a minha mãe para o ensaio, dormia no cenário, fazia os papéis de garoto das peças e tal. No começo eu até achei que ia ser ator. Eu gostava de comunicação, sabia que gostava. E o meu pai tentava me levar para o outro lado, lá, para ver se eu estudava química, medicina, farmácia, alguma coisa lá da lá. Outra coisa oposta, né? É, não que eu tivesse algum problema, mas não era o que eu queria e meu pai era um homem de visão e rapidamente percebeu isso e me levou para um amigo, que era dono de um grande jornal no Rio, e disse, olha, deixa ele ver se ele gosta disso mesmo. E eu fui trabalhar na tribuna imprensa do Rio e era o que eu queria mesmo. Eu andei trabalhando em teatro, em televisão como ator, cinema, cheguei a fazer filme e tal, mas vi que não era o que eu queria, eu queria mesmo escrever. E logo desde pequeno eu estudava num colégio excelente, imagina naquele tempo, tempo integral, entra de manhã, saia de tarde, os professores ótimos, aquele ensino mais rígido, a qualidade da leitura, da interpretação do texto, da redação, muita exigência. E eu com aquele ambiente em casa, meu pai e minha mãe faziam os saraus, e o pessoal de teatro, escritores, e conviviam com a gente, o Manuel Bandeira, a casa do Monte Andrade, enfim. Então era um ambiente muito rico, a escola boa, o ambiente em casa bom, aquela confluência de educação e cultura e tudo. Então, muitos livros, muitos quadros. Nossa, está explicado então. E aí eu comecei a escrever poesia logo pequeno, e entrei num concurso, e ganhei o concurso, e o prêmio do concurso, eu tinha ganho já outros e tal, inclusive um internacional e tal, mas esse o prêmio era publicar o livro. E aí saiu o meu primeiro livro, e aconteceu um fato engraçado, quando eu leio o livro, eu fiquei assustado com o produto, o livro meu, com o meu nome, com o que eu escrevi e tal. E eu fiquei pensando, será que vai vender? Será que as pessoas vão ler? Será que vai dar certo? E fiquei preocupado com isso. Eu perguntei como é que era o sistema, eu era muito menino e tal. A gente disse, não, isso vai para a livraria. Você tinha quantos anos? O primeiro livro eu tinha 17 para 18 anos, que foi o tal concurso que eu ganhei. E aí eu peguei e falei, não, eu tenho que dar um jeito para esse livro dar certo. E tive uma ideia. Eu relacionei todas as escolas do bairro que eu morava no Rio de Janeiro, que era Santa Tereza, identifiquei a professora de português, a coordenadora de língua portuguesa de cada escola, e fui lá com o livro de baixo do braço. Cheguei lá, procurei, bom dia, como vai e tal, isso e aquilo. A senhora dá livro para trabalho? Doou. De quem? Ah, do Castro Alves, do Olavo Bilac. Eu falei, e eles vêm aqui debater com os meninos? Não, claro que não, imagina, já morreram e tal. Aí eu disse, bom, aqui meu livrinho, é só ler. Se a senhora gostar, eu venho debater com os meninos. Aí pronto. Aí a professora leu, gostou, achou curioso, engraçado, me chamou, eu fui. E aí uma turma inteira compra, e foi, 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 começou e vendeu, deu certo. E eu criei com isso um público. E aí também, nesse tempo eu já estava no jornalismo, eu comecei também a entender que era importante divulgar. Então dei entrevista aqui, dei entrevista ali, foi, foi, foi. Aí o segundo livro foi mais fácil, o terceiro foi mais fácil, e você já cria um público que acompanha você. Exato. Compra, gosta do que você escreve, né, e tal. Então isso vai, criou, e do primeiro veio o segundo, o terceiro, o quarto, e no começo foi poesia, depois vieram contos, depois história, depois crítica de arte, biografias, né, e enfim, é o que eu escrevi. E agora, recentemente, depois de velho, eu comecei a escrever livro para criança. Exatamente. E curiosamente, embora eu tenha livro de adulto, em oitava, nona edição, com traduções para outros idiomas, etc., eu fiquei mais conhecido e mais popular com os livros para criança. O meu livro Poeta e o Passarinho é um sucesso. Exatamente. Inclusive, você escreveu ele há pouco tempo, né? Foi, eu comecei a escrever para criança com mais de 60 anos. Poxa vida. E tem toda uma história, esse livro que eu já sei, a gente pode até falar disso depois, agora eu estou entendendo melhor o porquê de você ter uma biblioteca na sua casa de 4 mil livros. Agora, além de uma biblioteca, você tem também diversas obras de arte, você é um apreciador, né? Você tem algo que você curte mais na arte plástica, por exemplo? Eu gosto da pintura, olho sobre tela, acrílico sobre tela, eu gosto de escultura também, gosto muito, muito de gravura. Um artista predileto? Ah, eu seria injusto se eu falo tanto lá fora, tanto os clássicos e tal, eu gosto que é bom. Eu tenho uma tese de arte que é a seguinte, o quadro está ali, você olha para o quadro, ele conversou com você, ele é bom. Ele não falou nada, ele ficou quieto, calado, silencioso, ele não é bom. Então, a obra de arte, ela precisa transmitir, ela faz parte do processo de comunicação. Ela é como um livro, como um poema, como uma música. Ela fala, ela mexe com você, ela provoca você, ela faz você refletir. Então, quando isso acontece, ela cumpriu o papel. Eu vou aproveitar que a gente está batendo um papo aqui, eu sei também que você já foi professor universitário e tudo mais. Como que você avalia a educação hoje no país? Olha, por um lado, ela está passando por um processo de ampliação, de fortalecimento, embora tudo que se fale e tal, e claro, tem muita coisa ainda a fazer, a melhorar, nós estamos atrasadíssimos e tal. Agora, ela já foi melhor no passado em qualidade do professor. E hoje, porque não se investe no professor, porque não se paga com justiça, com respeito ao professor, porque não se dá chance ao professor de aperfeiçoar, de aprender, de aprimorar, enfim, ela é um pouco mais complicada. E também cresceu a população, o nível de exigência é maior, etc. Eu acho a escola em tempo integral, a escola que alia o processo de educação à cultura, o esporte, o ensino pleno. A escola prepara para a vida. A escola não pode preparar para a carreira, ponto. Ela tem que preparar o ser humano completo. E hoje a responsabilidade da escola é muito maior, porque a família não tem mais tempo de ajudar a escola. O pai e a mãe hoje entregam o filho completamente para a escola e querem que ele volte perfeito e completo. E a escola não dá conta. É muito difícil, é muito sofrido. E aí tem a violência, tem o custo material escolar, tem isso, tem aquilo. Esse é um país que tributa material escolar. Esse é um país que você paga uma carga tributária imensa em caderno, lápis, borracha, transferidor, régua, compasso. Quer dizer, eu não entendo isso. A pátria educadora, como é que põe tributo no material escolar? O material escolar tinha que ser barato, tinha que ser de graça, tinha que ser sem imposto, para que as pessoas tivessem acesso ao material escolar de qualidade. Estudar é o futuro. Aprender conhecimento, saber. As pessoas só progridem com isso. Bom, vamos lá. Você passou por vários meios de comunicação. São 20, dos seus 50 anos de carreira, de vida profissional, quase 25 anos, 22, se não me engano, em mídia. Você passou por rádio, televisão, jornal, Folha de São Paulo, CBN, Bandeirantes, Globo, enfim, vários canais e tudo mais. Tem uma queda por um deles, ou uma saudade de algum deles, já que hoje você só trabalha com assessoria de imprensa? Quer dizer, está na assessoria de imprensa, mas é palestrante, é contador de história, enfim. Você me aperta. Eu diria a você o seguinte. A experiência de trabalhar rádio, TV, jornal, revista e agência de notícias foi fantástica. Mesmo que hoje eu não tivesse assessoria de imprensa, teria sido fantástica. Por quê? Porque você aprende e descobre que cada meio tem sua forma, seu estilo, sua linguagem. Eles não são iguais. O rádio é uma coisa, a TV é outra, a revista é outra, o jornal é outra e a agência de notícias é outra. E se você não aprende o instrumental científico para fazer bem feito cada um deles, não funciona. Se você fizer televisão com jeito de rádio, não dá certo. Se você fizer rádio com jeito de televisão, também não dá. E jornal e revista, enfim, é a mesma coisa. O jornal tem cara de jornal, a revista tem cara de revista e assim por diante. Então, para o assessor de imprensa hoje ter aprendido isso, ter descoberto isso, respeitar isso, torna muito bem sucedido o meu trabalho para os meus clientes. Agora, se você me perguntar o que me mais fascinou, eu adoro escrever para jornal e eu fiz tudo, eu fiz a carreira completinha. Eu entrei em repórter e eu queria morrer velhinho repórter, não consegui. Virei repórter especial, subeditor, editor, chefe de reportagem, chefe de pauta, fecha a primeira página, diretor de redação e tal. Agora, adoro escrever para jornal, fazer coluna, fazer editorial, artigo. Gosto de escrever para revista que tem uma outra linguagem e tal. Trabalhei em televisão, fui muito feliz em televisão e tal. Agora, eu tenho um carinho especial por rádio. Por quê? Porque eu acho que rádio é o veículo mais forte, o que penetra, o que alcança, o que tem amplitude. Ele atinge muita gente. Você anda com rádio, você põe o rádio, o chefe lá no interior, está lá cuidando da vaquinha dele, ele põe o rádio no mural da cerca e está ouvindo o rádio e está ali cuidando dos animais e tal. Ele está tomando banho, ele está ouvindo o rádio, está fazendo barba, está ouvindo o rádio, ele está no táxi, está ouvindo o rádio. Ele acorda com o rádio relógio, ele dorme com o rádio relógio. Então, o rádio é muito companheiro e muito imediato e não depende. Na televisão, você precisa sentar para assistir. Hoje, você assiste no celular, mas já facilitou bastante. O jornal, você precisa sentar para ler a revista, enfim, são coisas que exigem uma certa circunstância. O rádio, não. O rádio está ligado em você o tempo todo e você é ligado nele, você é informado. Eu fui saber que as torres gêmeas haviam caído em cima do fato pelo rádio. Eu estava indo para a maternidade, o meu filho Miguel estava nascendo e eu ouvi no rádio. Depois, eu fui ver na televisão, fui ler no jornal, fui ler na revista e tal. Mas foi o rádio que me disse na hora que estava acontecendo. Bom, eu quero saber um pouco mais também sobre a sua dedicação ao escrever jornalisticamente e também historicamente, no caso, até poeticamente, sobre a nossa região, sobre Santana de Parnaíba, sobre Alphaville, mas isso tudo daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já.